A fazendinha na Femagre 2023 está mais dinâmica e totalmente sustentável por estar amparada no uso racional dos recursos naturais, que são a base do protocolo Gerações, programa de sustentabilidade desenvolvido pela Cocho Pé. Um espaço especial para demonstração das boas práticas agrícolas, demonstração das tecnologias, que é a fazendinha. Tem muita tecnologia boa, muitas boas práticas para demonstrar para os visitantes, para facilitar a implementação nas propriedades. A fazendinha deste ano ampliou e trouxe entre as atrações exposições de pulverização com drone. Esse é o drone de pulverização, é uma tecnologia hoje inovadora, igual para produtores, um exemplo aqui na nossa região, que trabalha com café de montanha, então que tem dificuldade de estar pulverizando o café. O drone dá essa facilidade para o produtor, rendimento de operação, um conforto de serviço, que não tem tanto esforço. Também uma estação meteorológica, com sensor de umidade para irrigação. Além das presenças do Núcleo de Educação Ambiental da Cocho Pé, e do Departamento de Geoprocessamento, responsável pela apresentação da situação do clima e o impacto na cafeicultura. O geoprocessamento da cooperativa, ele é um departamento importante, porque a gente tem ferramentas e tecnologias para auxiliar na tomada de decisão dos nossos cooperados, dos nossos técnicos e também de toda a cooperativa como uma empresa. E entre os trabalhos que nós realizamos, é o acompanhamento das condições meteorológicas da área de ação e atuação da cooperativa. Então, para isso, nós temos hoje, trabalhando a campo, 16 estações meteorológicas e mais de 400 proviômetros, registrando as condições meteorológicas, como chuva, a partir da chuva, se tem excesso de água, se tem falta de água, temperatura, o armazenamento de água nesse solo, o déficit hídrico. A fazendinha também montou uma estrutura de energia fotovoltaica. A fazenda também montou uma estrutura de energia fotovoltaica.